Um carregamento de desodorantes contrabandeados foi apreendido pelos militares da Rotam nesta sexta-feira. A ação aconteceu por volta da meia-noite e 15, quando abordaram um celta de Marilândia do Sul em Chopinzinho, no trevo da BR-158 que dá acesso à sulina. No carro, conduzido por um homem de 41 anos, foram encontradas 120 caixas, 6 fardos e 350 frascos soltos de desodorante. Segundo a passageira, que tem 26 anos, os produtos foram comprados na Argentina. Diante da situação, o carro foi apreendido por não apresentar equipamentos de uso obrigatório. Já a mercadoria foi destinada à Receita Federal de Guarapuava.